e aí galera beleza e aí galera beleza de nada com vocês acho que eu cheguei muito próximo microfone vai dar uma estourada estamos aqui na tua adolescência fala aí tá esse não mas enfim galera hoje a gente vai assistir um vídeo aqui que é o que acontece quando o Franklin visita o Trevor depois da moda da eu falei não do fim eu vou colocar o fim porque tem palavras que o começar né portar o vídeo até o alcance fim do do Michael né que foi aquela missão afinal lá que se eu dá por dar o fim e vamos assistir parece que tá bem legal não é tão grande dá para vocês assistirem vou deixar na descrição e original tá bem legal e aí né aquele finalzinho conhece o Trevor Franklin um cabo no Michael aí ele tá indo lá visitar o Trevor depois do que aconteceu é porque eles ele liga né nada ele liga e acaba eu tô na casa do trevão a foto Já entregou Você viu o jornal ali Mostrando a tragédia Olha os fuzil ali Olha isso Que louco né mano O cara manja muito Olha lá Oh A cobra Chama ele de cobra Olha lá Olha o Franklin Olha essa foto mano Que top Essa foto não Esse vídeo mano Muito bom esse cara Caraca a tia dele Caraca moleque Olha isso Something or other Fuck you Don't worry You'll be dead soon Caraca que ele vai fazer mano 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 Oh Não tem vídeo pra caramba ainda Eu acho que eu tô olhando Pro monitor de lá Eu vou ficar virado pra cá Como se Como se eu não estivesse olhando pro vídeo mano Cara o Franklin tá todo quebrado mano Olha lá Imagina se eu tomasse pancada Ih Conseguiu sair Conseguiu sair Ó a tia Denise mano Foi pro pau Será que ele vai dar o troco no Trevor Achou uma faca E aí vai sair por onde? Olha só Você viu que em todos os jogos assim De O cara é preso Tem sempre uma aberturinha né Pra ele passar né Pode Acho mais legal Chamar uma guordinha Gordinha Chega aqui Eu tô passando Aí pega Pegar a chave Caraca mano Como é que o cara botou esse buraco aí Olha lá Olha aí mano O cara manda bem demais O cara que produzia isso aqui Ah o Ron tá ali Ele vai meter a faca no Ron Olha isso mano Olha essa cena Como assim velho Onde o cara tirou isso mano Olha ainda Que rodou a faca Mano Da onde o cara tirou esses movimentos Mano Não tem no jogo Incrível o que esse cara faz Incrível Todo esse vídeo tem 6 milhões De visualizações Olha lá O carro tá todo Snake Cobra Será que ele vai dar fim do Trevor? Tá trancado? Não tem no jogo não Caralho O Trevor vai estar apontando Nossa o Franklin Ih ele tá dormindo Que isso Olha ele tirou a foto E botou na rede social Mano Como assim velho Muito bom O cara postou isso na rede social Não dá velho Não dá velho Não dá velho Olha lá Nossa tá com porta no quarto O Trevor não tá dormindo Caralho Quanto cigarro ali Olha o Trevor dormindo Com a roupa da Patrícia Ok T Caraca, o Frank Ele deu a volta por cima, hein Achei que o Trevor ia Olha lá, ainda ganhou um troféuzinho, mano Como assim, véi O cara ainda botou Um bagulho de troféu ali, mano Muito bom, viu Cara, o vídeo desse cara É sensacional, mano Esse cara, mano Mas é isso que vocês acharam Desse Segue lá no Instagram Não é nóis, valeu Fui